Viver com o Propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e esse é o meu amigo Chico. E hoje nós temos uma pessoa muito especial. Não que as outras não sejam, mas eu comecei a minha caminhada de desenvolvimento humano com este querido que está ao meu lado. Bem-vindo, meu querido Jorge Coutinho. Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado, Chico. Meu querido, para muitos o Jorge dispensa a apresentação das pessoas mais conhecidas e reconhecidas no mundo do desenvolvimento humano. Há quantos anos que você está nessa área? 16. 16 anos? Mas eu normalmente digo que há 50, não é? Desde que nasci, mas profissionalmente há 16 anos. Ou seja, quando pouco se falava nisso. Imagino eu, 16 anos não era muito conhecido. Não, nada, nada. O Coutinho hoje tomou uma outra forma, tomou... Acho que para o bem e para o mal, né? Sim. Concordo, concordo. As duas coisas, né? Concordo. Por um lado, acho que é bom que teve pessoas a ter mais acesso a esse tipo de conhecimento. Por outro, o lado menos bom é que também cada um usa de qualquer jeito. Isso, isso. Mas faz parte, faz parte, faz parte. E o Jorge, então, foi em 2017, né? Quando eu... Há uma história engraçada que eu trabalhava aqui com uma pessoa, que é a Luísa Furtado, uma querida. E ela falou assim, Rafael, eu acho que o Coutinho ia ser uma boa para ti. E eu falei, Coutinho? Eu não quero ser treinador de futebol. Brinquei com ela. Mas o que é? Eu não sabia o que era. Eu não conhecia Tony Robbins. Eu não conhecia esse nome, Tony Robbins. Então, assim, e hoje, impensava, assim, né? E aí foi que ela falou assim, olha, tem esse aqui que eu já ouvi falar, que é o Jorge Coutinho, é um dos nomes aí. E ela me... Ela trabalhava comigo e falei, então, tá bom, me inscreve aí num curso aí. Eu não sei nem por onde começar. E ela escreveu aí na formação do Jorge e desde lá, então, realmente mudou o curso da minha vida, né? Em várias áreas. No meu casamento, enfim, até o Instituto Viver Com Proposta veio a partir daí. Então, sou muito grato à sua vida, meu querido Jorge. Gratidão, meu querido. Gratidão a ti. A vida da sua família e tal. Agora, Jorge, eu vou te fazer uma pergunta aqui direta, porque eu sei que você fala sobre isso de uma maneira... E eu queria aplicar isso na vida do dia a dia, que você passou uma situação na vida muito difícil, que foi a morte da sua filha. Sim. A história dele é conhecida, né? O Jorge, pra quem já viu as palestras, o Jorge sabe, né? Você fala sobre isso. Só que me impressionou muito a primeira vez que você falou sobre a passagem da sua filha, como ela teve o cancro, como ela teve... E na época, você falou uma coisa que até hoje eu não entendi direito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver se eu consigo. Você falou que você sente dor. Sim. Que você sentia sempre essa dor pela perda. Sim. Mas que você nunca tinha sofrido. Sim. Você escolheu não sofrer pela morte dela. Como é que é isso? Vê lá se você consegue. Como é que é não sofrer? O que significa isso? E pra mim, sobretudo naquela época, era muito além daquilo que eu podia imaginar. Mas até hoje eu tenho dificuldade de interpretar isso. O que significa isso pra ti quando você fala isso? Meu querido, eu acho que tem que ir um pouco mais atrás pra conseguir, de alguma forma, explicar o meu como, não é? Porque, eventualmente, há vários comos. Eu, a forma como eu hoje vejo, porque eu próprio cheguei a pôr em causa a minha sanidade, no sentido de, será que eu estou a enganar-me, não é? Porque nós temos ferramentas dentro desta área, tu tens ferramenta, conheces a tua mente, conheces, sabes como é que a psicologia humana funciona, conheces as tuas emoções. E eu, quando a Nuno partiu, eu fui para Santiago. Eu fui fazer o caminho, desde Saint-Jean até Finisterre. Foram 34 dias. E durante esses 34 dias tu pensas muito, não é? Porque eu andava entre 5 a 6 horas, a 12 horas houve um dia que andei, aliás, mais do que 12 horas houve um dia que andei 15, 16 horas. E pensas muito. E eu andava sozinho, portanto, pensas muito, pões muita coisa em causa. E eu, em algum desses momentos, eu cheguei a pôr em causa a minha sanidade mental. Ah, porquê é que eu não estava a sofrer, não é? Porquê é que eu não sofria? Doía, mas porquê é que eu não estava naquele ponto de, é pá, ficar numa cama, a chorar, a lamentar-me, a perguntar-me porquê eu, porquê Deus, porquê Nonô, não é justo, a vida não presta, o câncer é horrível, os médicos podiam ter feito mais. E porquê é que eu não fazia isso? E isso leva-me mais atrás, não é? Eu acredito que cada um de nós nasce de uma forma única, não é? Cada ser humano é único. E há características em cada um de nós. E eu acredito que, de alguma forma, eu nasci, chamemos-lhe, no meu DNA, tive a bênção de ter nascido com uma tendência, ou chamemos-lhe um talento para a resiliência. Ou seja, para tolerar a dor. E eu lembro-me, e levando isto para a parte física, eu lembro-me com talvez 5 anos, 4 anos, eu rasguei o lábio por dentro, num triciclo, buraco, bati, rasguei o lábio. E estava em estramojo nessa altura. E eu fui cozido a frio. E lembro-me dos meus pais contarem essa história, porque eu não me lembro, mas que os bombeiros diziam, epá, mas ele está a ser cozido a frio e não lhe dói, isto não é normal, lembro-me disso. Mais tarde partia a minha cabeça N vezes. Uma delas foi aqui, que tive que levar pontos, e mais uma vez a sangue frio. E também não me lembro, mas lembro-me mais uma vez que os meus pais contavam histórias que eu tinha sido cozido a frio e que não tinha dor. Portanto, havia aqui, eventualmente, em termos do meu DNA, uma tendência para a resiliência. Paralelamente a isso, eu desde muito novo fui confrontado com a dor. Os meus pais tinham aquilo que se chama hoje um relacionamento tóxico, onde havia violência verbal, violência física, violência psicológica, portanto eu vi isso desde muito cedo. Nasci num bairro típico da ajuda, onde havia num outro bairro ao lado, ou numa rua ao lado, traficantes de droga, droga, violência, portanto, era algo próximo. Na escola passei por aquilo que se chama bullying, não é? Naquela altura chamávamos de tempos livres, não é? Ou intervalo. Ou intervalo, não era? Ou seja, isto foram vários episódios. Tive uma situação também de abuso por uma mulher quando tinha sete anos. Ou seja, fui vivendo várias situações de dor. A minha mãe, ela própria também muito obsessiva. Então eu acredito que de alguma forma eu me fui moldando e fui criando músculo. Isto é como ginásio. Tu vais ao ginásio, ao início é horrível, mas tu continuas a ir com consistência, aumentas o peso, aumentas os treinos e o músculo vai desenvolvendo. Então eu acredito que de alguma forma eu fui desenvolvendo essa habilidade, essa competência para lidar com a dor. É lógico que aí estamos a falar de uma dor física, de uma dor mental também e de uma dor emocional. Quando tu perdes um filho ou quando perdes alguém, não é físico e talvez eu não tenha sofrido por isso porque não é físico, ou não é só físico, não é só mental, não é só emocional. É mais, é espiritual, não é? Tu tens que ir ao espírito, tens que ir à tua essência e tens que ir procurar algo mais. Tu não podes ficar pela parte física, tu não podes ficar pelo toque, não é? Tu não podes ficar pela voz, tu não podes ficar pelo cheiro, tu não podes ficar por coisas que já não são físicas. Tu tens que ir procurar algo ao teu espírito que te conecte. E eu acredito que, mais uma vez, tendo em conta tudo aquilo que eu vivi até essa data e depois ter tido a sorte de entrar no mundo do desenvolvimento humano em 2007, portanto eu não nasço em 2009, fica doente em 2013, e regresso à casa, como eu gosto de trocar em vez de morte, porque eu acredito que todos vivimos de algum lado, entramos e depois abrimos uma nova porta e vamos de novo para esse lado e eu gosto de chamar esse lado de casa, céu, mas eu chamo-lhe casa. Portanto, em 2014, e eu já tinha sete anos de desenvolvimento humano, então também tinha ferramentas, não é? Também tinha a crença que o sofrimento que era opcional, tinha a crença que nós podemos ressignificar um evento, tinha as ferramentas para fazer outras perguntas a mim, em vez de porquê eu, porquê ela, porquê é que Deus me fez isto, porquê é que os médicos não conseguiram, não. Para que é que eu estou a viver isto, não é? Qual é o propósito de eu estar a viver isto, não é? O que é que eu posso fazer de bem com isto? Eu não posso voltar atrás, não é? Eu não posso voltar atrás, eu não posso salvar, e não posso ficar preso, não é? Porque eu poderia ficar preso no ressentimento, no arrependimento. Será que se eu tenho ido com ela ao médico seis meses antes, se tenho encontrado algo e ela hoje estaria viva? E eu estaria a viver num momento do tempo que não existe. E é lógico que o nosso passado, o teu, o meu, todos nós, temos marcas no nosso passado. Mas olhamos para o futuro e ele está intacto. Ele está intacto. Então aquilo que tu podes fazer é olhar para o teu futuro e decidir como é que tu queres que ele seja. E eu acredito que, com toda a humildade, eu decidi o caminho mais difícil. Porque, curiosamente, há pessoas que me julgam por eu, por exemplo, contar a história da Nono em palco. Eu já ouvi-te falar que as pessoas julgam por você ser feliz, não é? Sim, que me julgam por eu ser feliz, porque não entendem como é que um pai pode ser feliz, que não entendem como é que um pai pode falar da morte de uma filha em palco e não chorar, é porque ele não ama, é porque ele não sente. Ou seja, todos nós vamos julgar o outro à nossa ideia. E eu chamo a isso, a forma como eu vivo, primeiro, escolher ser feliz, escolher homenagear a vida da Nono, porque ela foi uma criança extremamente feliz, foi uma criança extremamente forte, foi uma criança que, lá está, ela no IPO, perante todas as adversidades, ela escolhia ser feliz, ela escolhia criar a felicidade dela. E eu olhava-me ao espelho e dizia, pá, mas quem sou eu para sofrer quando eu tenho uma criança de 5 anos que todos os dias me ensina que é possível ser feliz na dor. Então, a melhor forma que eu tenho de honrar a sua vida, a melhor forma que eu tenho de honrar o seu legado, e é por isso que eu tenho aquele hashtag do Bill Legendary, do ser lendário, que está aqui, que tem muito a ver com isso. E ser lendário, para mim, é tu teres a coragem de ser feliz, independentemente de qualquer circunstância. Percebes? Portanto, é um trabalho diário. Agora, tu, e lá em casa, e quem nos ouve ou quem nos vê, podes estar a perguntar assim, pá, mas ele não sofre, mas ele não lhe dói, mas ele não sente a falta, claro, todos os dias, todos os dias, não é? Agora eu escolho, porque tu podes alimentar a dor e isso vai-te dar sofrimento, ou tu podes trocar essa dor por amor. Então, a dor cresce, todos os dias, mas o amor cresce. Então, eu escolho todos os dias amar mais, amar um espírito, amar memórias, e acreditar que um dia nos vamos encontrar, que o último abraço que ela me deu, eu vou dá-lo novamente um dia, mas não aqui, em casa. Sensacional. Uau, de arrepiar. Lindo. Jorge, eu gosto de começar, na verdade, o podcast fazendo uma outra pergunta que tem a ver com aquilo que, que para mim faz muito sentido, que é da palavra propósito. Qual que é o teu propósito hoje? Olha, tem muito a ver com isto que nós, que nós, que nós falámos agora. O meu, o meu propósito é, eu não quero mudar vidas, eu não quero transformar vidas, aliás, eu não mudo vidas, eu não transformo, ou melhor, eu mudo uma vida e transformo uma vida, que é a minha. É só esse poder que eu tenho. Mas o propósito que eu tenho e com essa mudança que eu faço todos os dias em mim, com essa transformação que eu faço todos os dias em mim, é inspirar as outras pessoas que me seguem, que leem os meus livros, que vão às minhas palestras, aos meus eventos, que estão comigo nas lives, e inspirá-las a que elas vivam a sua melhor versão. A que, independentemente da situação que elas vivem, seja a nível pessoal, profissional, de relacionamento, seja financeiro, que elas acreditem que é possível algo mais, que não tem que ficar ali. Porque se eu conseguir, se eu conseguir, porque eu não tenho nada mais, há pessoas que olham e dizem para o Jorge, mas tu é... Não, eu tenho exatamente os mesmos medos, tenho exatamente as mesmas frustrações, as mesmas desilusões, irritações, ou seja, eu sou humano tal e qual como as outras pessoas. Eu provavelmente tenha um músculo um pouco mais treinado, eu provavelmente sou aquela pessoa que não desiste, que faz por de facto honrar a vida, porque, sabes quando tu vives a morte de frente, tu ganhas um respeito enorme pela tua vida, não é? E eu todos os dias penso, a Nuno não teve a possibilidade de viver mais, mas eu tenho. eu tenho. E eu posso sobreviver, ou posso superviver, superar, não é? E eu todos os dias escolho superar, eu todos os dias escolho ser um por cento melhor, eu todos os dias escolho fazer algo que eu diga, quando eu chego ao fim do meu dia, eu diga que valeu a pena. Por exemplo, eu estou aqui, vim aqui contigo, e a gente sabe que as nossas agendas que não são fáceis, mas eu quero estar aqui contigo e quero estar no meu melhor. Percebes? Hoje quando eu olhei para a minha agenda, eu vi que ia ter uma agenda difícil, que ia derrapar aqui e ali, mas eu disse, não, independentemente disso, eu quando chegar, eu vou estar no meu melhor, eu quero estar no meu melhor, porque eu todos os dias, eu faço esta questão, se eu morrer hoje, como é que eu quero que o meu dia seja? Como é que eu quero que este podcast seja? Como é que eu quero que o abraço, o cumprimento que eu te dei seja? Quero que seja mais um ou quero que seja algo que tenha significado, que tenha propósito, que tenha sentido, percebes? Então, e é isso que eu quero transmitir a quem me segue, que dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque a vida é uma dádiva, entendes? As coisas podem não estar boas, mas tu podes ou reclamar, que é repetir algo, não é? É clamar duas vezes, ou podes fazer algo com isso. É clamar, eu nunca tinha pensado isso. É clamar duas vezes, não é? É reclamar, é repetir. Não, então tu podes ou repetir isso, ou usar aquilo que te está a acontecer, e eu gosto sempre de usar a metáfora do treino físico. Quando tu vais treinar, quando tu fazes um treino de bíceps, e tu treinas com 8 quilos, quando com 10 quilos, a função do peso é pesar. A função do peso que está ali, a tua função é levantar o peso um número de vezes, e tens que ir além da dor para que o músculo cresça. Sim. A função do problema, a função da adversidade, a função do desafio, do obstáculo, é essa mesmo. É criar resistência, para que te leve a que tu desenvolvas algo que ainda não tens. Super interessante, não é? Tu não consegues, tu quando vais para um ginásio que nunca treinaste, tu não vais conseguir fazer 15 repetições com um peso de 15 quilos. Se calhar nem com 5. Porquê? Porque não estás preparado. Mas com treino tu chegas lá. E a vida faz-te a mesma coisa. A vida dá-te problemas que tu às vezes não estás preparado para eles, mas para que tu desenvolvas o músculo. Eu infelizmente tive um problema que qualquer coisa que eu tenha hoje eu digo, o que é que é isto comparado com isto? Comparado com aquilo. Não é? Há 3 anos atrás, quando nós entrámos na pandemia, eu olhei e disse, o que é que é a pandemia comparado com isto? Não é nada. Se eu morrer, morro. Se falir, ótimo. Comece de novo. Percebes? Talvez para a frente. Ou seja, eu tive um peso muito grande. Entende? Jorge, você é uma das inspirações para mim também porque nessa parte física também. Nós estamos agora num grupo incomum de Mastermind que eu acho que é bom para os dois. Muito bom. As pessoas ali são pessoas também que têm uma conversa diferenciada, ou seja, vamos olhar para frente, vamos crescer, vamos desenvolver. E ali dentro do grupo foi criado o grupo Saúde. Isso. Em que o Jorge está todos os dias lá também e posta seus treinos e tal e isso me inspira, isso me inspira. Olha só, cara, você e outras pessoas ali também. E muito por causa disso até eu também comecei a treinar, comecei a fazer. O que eu gosto muito de fazer é que eu tenho a vida ativa, mas às vezes eu deslizo com a questão do peso e vou deixando lá e tal. o que que te faz ir além? Ou seja, ter essa força para treinar, ou seja, qual que é a sua motivação diária para levantar da cama? E eu sei que isso é uma situação de muita gente, né? Ou seja, que está nos assistindo, está nos vendo por qualquer razão. Cara, o que que te faz todos os dias acordar, ir lá ao ginásio, ir lá treinar, manter-se motivado para continuar, correr maratona ou Ironman, ou o que seja? Olha, eu sou movido por desafios, não é? Eu acho que, lá está, mais uma vez, há pessoas que são movidas por reconhecimento, não é? Eu sempre fui aquela pessoa que quando me apontavam o dedo e diziam tu não és capaz, eu dizia. Espera só. Espera só. Portanto, eu sou movido por desafios, a dor move-me. Portanto, esse é um deles. Segundo, eu nos últimos anos tenho estudado muito aquilo que é a mediocridade, não é? Ou tenho olhado para a mediocridade de uma outra forma, porque na escola, e eu lembro-me deste episódio, eu tive um medíocre uma vez a matemática e lembro-me, foi um 7%, lembro-me exatamente do teste e da consequência que isso teve depois com o Sr. José Coutinho, meu pai, que foi isso que me incutiu disciplina. Mas, a escola engana-nos sobre a mediocridade, porque a escola diz que tu és medíocre, depois tens o não satisfaz, depois tens o satisfaz menos, depois tens o satisfaz e satisfaz mais, e depois o bom menos. Medíocre é tudo aquilo até bom menos, porque medíocre, se formos ao dicionário, é aquele que está na média. Na média, é óleo. Ok? Portanto, eu não gosto de estar na média, não gosto, eu gosto de ser diferente, eu não sou aquela pessoa que se enquadra dentro da manada, eu fui sempre rebelde, eu fui sempre aquele do contra, e fui do contra durante muito tempo apenas só por ser do contra. Hoje considero-me um rebelde com causa. E ligado com aquilo que é o meu propósito, eu nos últimos anos tenho olhado muito e tenho estudado muito hábitos, performance, e tu, eu e todos nós temos quatro pilares na nossa vida que são fundamentais. Pilar físico, emocional, mental e espiritual. E o fundamental deste é o físico, porque tu podes estar bem emocionalmente, tu podes estar bem mentalmente, podes estar bem espiritualmente, mas se o teu corpo não está bem, tens um prazo de validade, ou seja, todos nós temos um prazo de validade, não é? Mas estás a pôr em causa esse prazo, estás a antecipá-lo. Então o pilar físico é essencial, até porque é daí que a tua energia vem. Performance, ou alta, ou peak, whatever, só existe com energia. E o exercício físico dá-te energia. Tem uma coisa, posso só te interromper uma coisa aqui rápido? Porque você falou assim, nós temos o prazo de validade, é verdade, e podemos adiantar esse prazo de validade se o nosso físico estiver bom. Mas o meu medo, eu tenho 43 anos agora, fiz 43, está com quantos anos? 50, faz 51. 50 vai fazer 51. E o que me dá mais medo não é nem o meu prazo de validade vir para trás, é eu não viver o resto da minha vida com qualidade. Isso. porque eu acho que a partir dos 40 anos eu comecei a sentir umas dorzinhas que eu não sentia antes. Eu comecei a ter uns probleminhas que eu não tinha antes. Então, cara, eu não quero viver assim. Não, tu com 40 anos ou se não acordas, melhor, se acordas e não te dói nada, é porque estás morto. Mas tem muito a ver com isso, entende-nos? Tem muito a ver com... Primeiro, eu queria ser um exemplo, não é? Eu estar em palco e eu falar da importância do exercício físico, da alimentação saudável e eu ser um exemplo, não é? Porque nós... É um problema a nível mundial. Nós temos, em Portugal, temos 60% da população acima do peso. E olha que Portugal nem é dos piores do mundo. Não é dos piores. Já não vamos falar dos Estados Unidos, não é? Porque isso então aí é dantesco. Acho que o Brasil está muito mal também. Brasil, idem. Então, a melhor forma que tu tens e já um senhor chamado Gandhi dizia-se a mudança que tu queres ver no mundo. Não é? Portanto, eu estar nesta área porque é muito bonito nós atrás de uma câmara, num palco, numas linhas de um livro dizermos coisas bonitas. Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha talento para representar pode ser muito bom nesta área. Porque estuda, lê um livro e representa. Ponto. Exatamente. Agora, tu seres o ator principal da tua vida no palco e na realidade é que é difícil. Percebes? E eu, mais uma vez, pela situação com a Nono, não é? Porque era uma criança de 5 anos, saudável e teve uma situação que pode acontecer a todos nós, pode-me acontecer a mim. Eu não sei se dentro de um ano, dentro de 6 meses vou ter um cancro ou não. Pode acontecer. Agora, eu estou a fazer a minha parte para que isso não aconteça. Há outras coisas que eu não controlo. Claro. Ok? E essas aí eu deixo nas mãos de Deus. Portanto, está tudo bem. Agora, aquilo que é a minha responsabilidade eu cumpro. Percebes? e aquilo que me faz e agora sendo se calhar mais cirúrgico todos os dias porque há dias em que, por exemplo, ontem estava cansado, não é? Mas eu penso porque o meu propósito não é só comigo, não é só eu ter uma longevidade maior, uma qualidade maior, mais energia. Eu quero realmente com 80 anos, com 90 anos fazer uma maratona, fazer um Iron Man. Por que não? Se há outras pessoas que fazem, eu quero. Quero fazer ao meu ritmo, no meu tempo, quero. Portanto, mas não é só por mim. Eu quando não me dá vontade penso em duas coisas. Penso, mais uma vez, no no, não é? Se ela hoje fosse viva, ela hoje se calhar queria ir treinar, se calhar queria ver o pai bem. Ah, portanto, bora. E segundo, as outras pessoas. Eu penso, espera aí, eu tenho x pessoas que estão à espera que eu poste um treino. Eu tenho x pessoas que se calhar quando eu colocar aquele histórico que o treino isto vai mexer nelas e vai dizer, caramba, se o Jorge fez aquela viagem como já aconteceu, eu faço uma viagem de 10 horas, chego e vou ao ginásio. Epá, se o Jorge consegue fazer isto, eu também consigo. Porque eu não quero que me vejam como, epá, o Jorge é um super humano que faz uma viagem para São Paulo 10 horas, chega e vai para o ginásio. Não. Eu sou é aquele humano que escolhe o mais difícil. Eu não escolho o mais fácil. Só que eu aprendi a escolher o mais difícil com propósito. Porque, por exemplo, quando eu fui a Santiago, primeiro dia, eu subo mil e tal metros, Pirineus franceses, para o lado depois de Espanha. Subo, chegue cá acima, tinha duas opções. E estava escrito lá, descida mais fácil, descida mais difícil. Sejamos francos, o objetivo era chegar a Rocha em Esvaldes. Só que eu, naquela altura, eu era o Jorge que escolhia sempre o difícil. Era o guerreiro. Então eu nem tive dúvidas. Difícil. O que é que aconteceu? Dois dias depois fiz uma bolha assim, no calcanhar. Que me fez, depois, parar um dia uma lesão no gémeo. Porque eu escolhi um difícil apenas pelo ego. Apenas pelo ego. Quer dizer, ah, eu vou é pelo difícil, o fácil é para os outros. Não, eu hoje escolho o difícil com propósito. Porque se houver um fácil e um difícil que os dois tenham o mesmo, eu vou pelo fácil. Agora, entre o fácil de ficar em casa e não ir treinar e o difícil de ir ao ginásio que não estou com treino, eu escolhi este. Sensacional. Não, e o que você falou é muito verdade. Eu tenho visto na minha vida também de altos e baixos e do escolher. E eu vou te mostrar a foto aqui. Eu não vou mostrar ainda para o público não que eu vou ter que guardar isso aqui, mas eu vou explicar o que é. Olha só, essa foto aqui toda vez que eu abro é isso que aparece. E é essa pergunta. E a pergunta é, Rafael, quem você escolhe ser hoje? e tem uma foto minha de barrigão, é que eu nem sei se vai aparecer ali, e uma foto de um corpo que eu peguei na internet que é uma pessoa, digamos, que seria o meu ideal. Então, cada vez que eu olho para a batata frita ou que eu olho para a comida, e sobretudo comida menos saudável, e eu olho para o meu telemóvel e vejo uma foto aqui minha de barrigão, já não estou também com essa barriga, graças a Deus, e graças ao esforço, obviamente, e eu falo, cara, quem que eu escolho ser hoje? Quem é a pessoa que eu escolho ser? Porque aquilo que você falou, tem muita gente que fala até de alta performance aqui no mundo hoje, que é uma palavra bonita, é uma palavra interessante, e que está na moda, e que está na moda, e que não vive alta performance, e alta performance ela se demonstra também, porque a inteligência artificial hoje em dia pode até escrever um livro sobre alta performance, e você bota o livro, o nome de quem você quiser como autor, mas o corpo não, essa é uma escolha diária, aquilo que você demonstra para o corpo, não existe ainda cirurgia, pode ser até cirurgia, sei lá, dessas estéticas, que faz você ser saudável, porque nada te faz uma coisa, eu escutei várias vezes do Tony Robbins, algo que é, como tu fazes uma coisa, tu fazes todas as coisas, eu adoro essa frase, e o exercício físico ensina-te muita coisa, olha, ensina-te que aquilo que tu acreditas que são os teus limites não são, porque tu começas a fazer ah, eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz, e insistes, insistes, e há um dia que dizes caramba, afinal sou, ensina-te disciplina, ensina-te consistência, ensina-te resiliência, ensina-te a lidar com a dor, ensina-te que é para além da dor que está o crescimento, porque tu tens que ir àquela repetição em que já não consegues e é essa última que rasga o músculo e que depois que descansa e que o músculo cresce, não é? E ensina-te a autoconhecer-te. E nós hoje em dia vivemos num mundo de rapidez, nós hoje em dia vivemos num mundo de fácil. Exatamente. Todas as, eu tenho várias pessoas que semanalmente vêm te dizer aos olhos, qual é, dá-me umas dicas rápidas, não existem dicas rápidas, percebes? É como hoje e partilho isto aqui contigo hoje, na live que eu fiz às 7h06, eu tive pela primeira vez em 16 anos, pela primeira vez mil pessoas numa live às 7h da manhã. Uau. Eu me emocionei, ouvi, porque eu não estava à espera. Olhei, vejo mil, e eu, mas mil o quê? Mil? E as pessoas, e as horas mil, bateu-me as mil. Uau. e a gente diz, é para o Jorge, mas como é que tu consegues? 16 anos. 16 anos. Levou 16 anos e mais alguns meses a que eu conseguisse ter mil pessoas ao vivo às 7h da manhã numa live. E aí chega alguém que olha ali, porra, o Jorge, que sorte, hein? O gajo aí falando essas coisas e tem mil pessoas, como é que ele... 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aquela coisa, que é aquela frase que as pessoas falam, a pessoa demorou 10 anos para ter sucesso da noite para o dia, né? E o exercício físico mostra-te isso. Mostra-te, porque, e eu este ano, eu já tive, ou seja, eu sempre fiz exercício físico, mas os 50, quando eu fiz a minha visão para os meus 60, eu disse, não, o pilar físico para mim, pá, eu posso não ter a abundância financeira que eu quero, eu posso não estar no meu relacionamento como eu quero estar, posso não ter a casa, o carro, tudo aquilo que eu quero ter, posso não fazer as viagens, as experiências, não, mas o meu corpo, a minha saúde, vai ter que estar aquilo, vai ter que estar assim. E eu dei essa, essa prioridade. E este ano eu tenho, provavelmente, foi garantidamente da última década e eu fiz várias maratonas, aliás, a primeira que fiz foi pela Nono, portanto, eu mantive sempre a minha forma física, mas, eu este ano disse, não, eu vou atingir a minha melhor forma física com os meus 50 anos. Para quê? não só para que eu tenha essa energia, mas para que isso transpareça para outras áreas e, acima de tudo, para que eu possa dizer aos outros, é possível. Que não diga, é fácil, com 3, 4 passos rápidos, não. É difícil, é possível, vai demorar tempo, vai doer, mas é possível. isso é super interessante, porque agora eu estou nesse processo também, porque ano passado eu fiz uma viagem de bicicleta que foi incrível, mais de 4 mil quilômetros até a Itália e tal, e eu saí daqui da porta da minha casa e fui até o sul da Itália de bicicleta sozinho, foi incrível. Só que depois eu me descuidei muito, parece, sabe aquele jogador de futebol tipo o Ronaldo, o Fenômeno, Sim, sim. Que o gajo para de jogar agora ficou morto, ficou gordo para a cara. E eu brinco, eu fiquei igual o meio Ronaldo Fenômeno. Acabou a viagem de bicicleta, deu uma descuidada mesmo, meio que você cansa assim, sabe? E tal. E aí depois, desde o começo desse ano, depois até entrando o Mastermind lá, o pessoal todo junto, vamos lá e tal, então eu voltei. Só que eu estou com, a minha ideia agora é o seguinte, não é, não é, é ter um corpo perfeito aqui, disso rápido, igual eu sempre quis, eu gosto, cara, deixa eu ver o que eu posso fazer, que dieta que eu posso fazer para resolver isso. E na minha cabeça são dois anos, cara, dois anos de consistência. Porque é isso, e aí é uma frase até que um amigo nosso em comum, que é o Joel Jota, fala que é o seguinte, cara, não precisa ir rápido, só não pode parar. Eu adoro isso, cara, e eu me lembro disso, não precisa ir rápido, só não pode parar. Cara, vamos lá, é um pouquinho, então assim, é o jogo do progresso, é o jogo do progresso, cara, de uma semana para a outra, cara, eu baixei ali 100 gramas, 200 gramas, é o progresso. Ótimo. Vamos lá. Ótimo, mas é isso, é o longo prazo, é o longo prazo, e tu vês isso, se tu ficares atento, por exemplo, eu adoro cozinhar, não é? Tu podes querer fazer uma omelete rápida, então aumentas a chama, metes o azeite, metes os ovos, a omelete queima, a omelete queima. Agora, se tu meteres a chama baixa, meteres os ovos, viras, viras, ela sai de lá douradinha, impecável, fofinha, mas demorou mais tempo, demorou mais 5 minutos, mais 10 minutos, e na vida, tudo aquilo que tem valor, demora tempo, só que nós hoje, por conta dos smartphones, por conta dos e-mails, redes sociais, queremos tudo, exatamente, estamos viciados, das pessoas que ganham dinheiro da noite para o dia, estamos viciados em dopamina, nós queremos algo, agora, porquê? Porque eu tenho o estímulo, dopamina, ah, consegui, uau, mas não, não, e eu lembro-me disso, lembro-me do meu avô, ele teve 36 meses, na tropa, e ele falou com a minha avó, 18 vezes, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele tinha que ter alguém que lhe escrevia a carta, enviava para a minha avó, a minha avó sim, sabia ler, escrevia, devolvia-lhe a carta, ele tinha que ter alguém que lhe lesse a carta e escrevesse a resposta, e isto para o meu avô era normal, normal, percebes? Nós hoje não estamos habituados a esperar, e ensinamos os nossos filhos, e quem tem filhos, ensinam os filhos a não esperarem, e o meu pai nisso foi bom, percebes? Ele fazia-me saber o valor que as coisas tinham. Jorge, mas vamos lá devagar um pouco, e eu vou, vou te fazer algumas perguntas aqui, e não querendo terminar o assunto, porque eu quero te trazer aqui, quero que essa conversa, ela perdure mais, mas, qual que é o seu pensamento hoje em relação à inteligência artificial, isso que, porque nós estamos num momento de viragem, porque isso que está acontecendo hoje no mundo é um negócio muito maluco, pelo menos para nós, talvez daqui a 20 anos nós vamos olhar para trás, igual minhas filhas, que têm 11, 9 anos, elas não sabem o que é um mundo sem internet, elas não sabem o que era o mundo, que era isso, eu ter que ir numa locadora de vídeo, alugar um vídeo, voltar em casa, pegar, assistir, devolver, elas não sabem o que é não poder escolher o que assistir na televisão, a gente vai no Netflix, é preto e branco, é preto e branco, lá no Brasil também obviamente era assim, e tantas outras coisas, só que agora nós estamos numa outra passagem, que é a da inteligência artificial, e essa coisa é um pouco, sei lá, assustador, como tudo que é novo é assustador, o que é o seu pensamento em relação a essa nova fase da humanidade, que eu diria, porque assim, por exemplo, o negócio de livro, eu não sei se você viu, mas teve os maiores best-sellers da Amazon aí do mês passado foram escritos por inteligência artificial, ou seja, se não me engano, eu posso estar falando aqui coisa, não sei se é exatamente isso, mas pelo que eu vi, eram os cinco tops mais vendidos na Amazon foram escritos por inteligência artificial, ou seja, não foi nem mesmo, e eu não estou nem falando de Ghostwriter, porque Ghostwriter era tranquilo, a pessoa chega, eu dou uma ideia para o Ghostwriter, ele vai lá, escreve meu livro, mas é dentro de uma conversa, é dentro de uma, ou pega uma palestra que você deu e escreve, mas a inteligência artificial não, é assim, olha, eu quero escrever um livro sobre propósito em que tenha cinco maneiras de você encontrar o seu propósito no mundo, que contenha lá o Ikigai, que contenha não sei o que, e ele está lá, você aperta, que ele escreve. Que tenha não sei quantas páginas, com não sei quantas caracteres. ou seja, me parece que está fazendo que nós sejamos um mundo muito mais preguiçoso, você viu aquele filme da Pixar há um tempo atrás, aquele Wall-E, você lembra do Wall-E? Parece que está materializando aquilo, se tornando realidade, as pessoas vivendo dentro da cápsula, não está muito longe. O que você pensa sobre isso hoje em dia? Olha, querido, é uma excelente questão que eu nunca tinha pensado de facto sobre isso. Agora, é assim, eu acredito que vai trazer, e refletindo agora, que vai trazer mudanças e já está a trazer, inclusive, por exemplo, para o Instagram, para a criação de conteúdo, já há vários experts que criam o seu conteúdo na AI ou na IA, não é? Agora, a inteligência artificial nunca vai poder sentir. Nunca vai ser, por muito avançada que ela esteja, nunca vai ter a parte humana, nunca vai ter a tua essência, nunca vai ter... É como se... Voltando aqui atrás àquilo que eu disse há pouco, é possível hoje tu subires a um palco, estudares algo e ires para um palco e desempenhares, teres ali um script e desempenhas. Agora, se tu não conseguires passar a emoção, se tu não conseguires viver aquilo que está ali e interpretar aquilo que está ali, vai ter um prazo. Do outro lado, as pessoas sentem. E nós vemos no nosso mercado e em outros, não é? Que tem um prazo. Lá está. Portanto, eu acredito que mais uma vez vai ser uma ferramenta que vai melhorar em muito a condição humana, vai trazer algumas consequências, lá está, isso de ser o caminho mais fácil. Eu em vez de escrever um artigo, eu vou ali e digo, olha, um artigo sobre liderança que toque o espírito da época romana, por exemplo. Sei lá. É isso mesmo. Não é? Eles vão ali, escrevem, pronto, ok. Agora, tu podes chegar e fazer exatamente a mesma coisa, dizer, olha, dá-me ideias para eu escrever um artigo sobre a liderança que toque o espírito romano de Marco Aurélio. E tu tens ali um conteúdo, tu vais ler aquilo com conteúdo e depois tu vais transcrever para aquilo que são as tuas palavras. Não é? Coloca a tua essência. Que é, por exemplo, aquilo que nós muitas vezes fazemos. Nós vamos a um evento, aprendemos com alguém uma ferramenta, uma metodologia e tu vais dizer, caramba, isto faz sentido. Exato. E tu vens, tu adecuas à tua linguagem e vais transmitir para a tua audiência aquilo que tu escutaste do outro lado. visto dessa forma, eu acredito que vai ser algo que vai ajudar a evolução humana. Quem sabe até é cura de algumas doenças e... Agora, é lógico que vai trazer sempre a consequência do fácil e de criar se calhar aquele mundo tipo o Ali em que eles andavam lá todos em cima de umas coisinhas e já não sentiam e que curiosamente são os robôs que vêm sentir e que mostram a ser humano de novo o que é sentir. É incrível, porque aquilo ali, aquele filme já saiu, sei lá, uns 15 anos atrás. para ir há 15 anos. Já tem um tempinho. Sim. Cara, e eu vi aquilo e falei, será que um dia a gente vai chegar ali? E querendo ou não, em muitos lugares a gente já chegou, não sei, quando você vai aos Estados Unidos hoje, a quantidade de pessoas que andam naqueles negócios que era para ser para o pessoal de mobilidade reduzida, é uma coisa assustadora. Você vai num parque da Disney, por exemplo... Não, eu fui à Disney assustadora. Eram mais cadeirinhas com pessoas obesas do que carrinhos de bebê. Assustadora-se. Assustadora. eles alugam lá, não é? Para a pessoa... É impressionante aquilo. Assustador. Portanto, eu acho que vai haver uma parte da humanidade que vai nessa direção e vai haver outra. Sempre tem, não é? Sempre tem um que vai numa e outra que vai outra. Mais uma vez e voltando àquela tua pergunta inicial, é o poder de nós escolhermos. Eu posso escolher o caminho mais fácil ou mais difícil. Jorge, e assim, eu queria que você desse aqui uma... Você passou, durante muitos anos, você foi trainer do Tony Robbins. Ainda sou, ainda sou. Mas não trabalha, não está na ativa, digamos. Já não estou no ativo, não, mas ainda continuo. Já não sou a coach. O que você aprendeu com ele? Eu sei que você aprendeu várias coisas, enfim, mas assim, se tivesse uma coisa que você deixasse aqui mais numa espécie de encerramento aqui da nossa conversa, que você pudesse deixar para as pessoas alguma coisa que te trouxe, que te marcou, que você leva para o resto da vida? Olha, uma coisa muito simples que ele tem lá, que é o step up. Uma coisa simples, se fosse só uma step up e o step up no Tony Robbins environment, ou seja, na comunidade, significa, epá, faz, dá um passo em frente. Estás com medo? Faz. Não sabes como é que vais fazer, não estás preparado, mas estás pronto. Avança. Não tens a certeza se vais conseguir, se tens o valor suficiente para... Avança. Não fiques. Percebes? foi o step up, foi sair fora da minha zona de conforto, foi aumentar os meus padrões. Lá está, como tu fazes uma coisa, fazes todas as coisas. E este step up fez com que eu ainda mais, eu creio que o medo nunca me bloqueou, eu fui mais uma vez uma daquelas pessoas que me treinei a agir perante o medo. mas ali mais ainda, não é? Porque todos nós temos medo de errar e eu era desafiado quer enquanto voluntário, quer depois enquanto senior leader, enquanto coach, enquanto trainer, pelas várias fases que eu tive na organização, eles desafiam-te sempre. Percebes? Tu não estás pronto, tu não estás... Aliás, tu não estás preparado, mas eu disse, não, estás pronto, step up, vai, bora, vai, vai, falhaste, ok, o que é que aprendeste? Não é? Ah, não, o que é que retiras de positivo que podes aplicar? Portanto, esse mindset de step up, de avançar, de fazer, é pá, entre milhares de coisas, mas provavelmente foi aquela mais simples, mas que é aquela que se tu aplicares sempre, lá está, só é preciso não parar, mas se tu fôs aplicando sempre step up, step up, step up, quando há um dia que tu olhas e dizes, caramba, olha onde é que eu estou, é, incrível, percebes? E Jorge, e agora para terminar, terminar mesmo, quando eu te conheci, você falou que você sempre queria, você falou assim, pá, onde eu vou comprar um Tesla? E hoje você chega aqui com um belo carro, uma Mercedes, maravilhosa, mas não é um Tesla, não, por que é que você não comprou um Tesla? Olha, por várias coisas, por várias coisas, primeiro por uma questão de praticidade, mas acima de tudo, sabes que eu, quando eu decidi comprar o Tesla, eu não tinha a capacidade financeira para ter o Tesla, e eu lembro-me que falei com um mentor nessa altura, o Scott Harris, que é da organização Tony Robbins, e eu anualmente falava com ele, sempre, em cada date with destiny, eu chegava ali, olha, para o ano, eu quero isto, e quero fazer aquilo, e pedia-lhe guidance, não é? A direção, e ele depois, no ano a seguir, como é que é? Então a gente, no ano passado falámos isto, como é que foi? O que é que tu fizeste? O que é que não fizeste? E eu lembro-me que houve um ano que eu disse-lhe, olha, eu para o ano quero ter um Tesla Model S P100D, e ele, oh capa, até o que é que tens que fazer? Quanto é que tens que faturar? Isto e aquilo, tatatá, e ele diz, algo muito simples foi, ok, e quem é que tu tens que ser? Porque este Jorge não tem o Tesla, e se tu faz este Jorge, tu não vais ter o Tesla, então, quem é que tu tens que ser? Que outro Jorge é que tu tens que ser? E depois eu disse, não, eu tenho que ser aquele Jorge que faz isto, que faz aquilo, já não me lembro, mas pronto, sei que criei a visão do Jorge que iria ter o Tesla, o que é que eu iria fazer, acreditar, valorizar, fazer mais, fazer menos, e ele disse-me depois uma outra coisa que me marcou, que foi, olha, agora é assim, se chegares à altura de teres o Tesla, tens o financeiro, mas já não fizeres sentido para ti, não compres o Tesla, sabes? Porque o Tesla foi apenas o imã, o stepping stone, o stepping stone, foi aquilo que te fez a que tu fosses a pessoa que tu precisavas de ser para ter, e eu curiosamente cheguei ao final e disse, tinha o financeiro e disse, epá, não vou investir agora, naquela altura tinha um Cascai que adorava, disse, epá, não faz sentido, não faz sentido, espero, e depois logo vejo, depois apaixonei-me por este carro, pronto, e tenho este carro hoje. Sensacional, senhoras e senhores, Jorge Coutinho, Jorge, muito obrigado, mesmo, cara, foi ótimo, obrigado, quero continuar essa conversa, vamos embora, vamos lá, obrigado, obrigado, meu querido, Chico adormeceu, o Chico já está aí, tranquilo, voltou, voltou, mandem mensagens, mandem mensagens para o Jorge, estamos juntos sempre, até a próxima, Jorge, você, até a próxima, obrigado, valeu. Viver com o Propósito, o podcast.